Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de World Box aqui no canal com muita novidade galera, 2020 chegou chegando com novidade em World Box, esse game incrível aqui galera, nossa é muita coisa nova, é muita coisa, nós temos uma coisa aqui que me chama muita atenção, moeda do infinito, isso daqui é a moeda do Thanos, por que? Remove metade das criaturas no mundo galera, então a gente tem aqui a moeda do infinito, não é a manopla. Agora Thanos quer sua moeda de volta, e aqui nós temos outros poderes variados de novidades também, nós temos muita novidade, o que seria isso daqui mesmo? Ah, isso daqui é sobre o game, nós temos aqui chuva de sangue, restaura a vida para as criaturas, não lembro se tinha isso, tem a benção, né, abençoa criaturas para fazê-las mais fortes e poderosas, hum, milagres, remove doenças, loucuras, infecções, tem a loucura, criaturas vão ficar loucas e lutarem umas com as outras, né, e a praga começa um surto de doenças epidêmicas, uou, e aqui eu acho que a gente já tinha, né, jogo da vida, jogo da vida, isso daqui eu não lembro se tinha não, acho que não hein galera, aqui nós temos a moeda de novidade, nessa parte aqui, o que nós temos de novidade? Não vejo nada, acho que a chuva de lava já tinha, aqui nós temos casas vivas, plantas vivas, cara, isso vai ser maluquice, cara, vai ser loucura, aqui nós temos também informação da vila, né, você seleciona um avião para ver informações detalhadas sobre ela, eu acho que não tinha isso daqui, tem a inspiração, quando usado em um vilarejo que não é capital, deixa eu ler, né, este virar seu próprio reino, ah, interessante isso daqui, não tinha também antes galera, então nós temos que testar essas coisas novas aqui, porque eu estou muito ansioso, e se você é aquele amigo do canal e já puder deixar aquele like para dar aquela força, eu agradeço bastante, e vamos nessa com essas novidades loucuras galera, e esse daqui ó, é uma ilha que já foi gerada pelo jogo, aleatório, você já pode ver que o negócio está louco, né, está muito louco, vamos usar uma luz divina? Olha só a luz divina aqui, que da hora mano, que isso mano, não dá para remover isso porque né, não tem como, é lávia, é um desastre natural que está acontecendo aqui, então vamos primeiramente aumentar aqui, vamos trazer vida, e através da vida a gente vai fazer o seguinte, vamos começar aqui ó, falou, é assim que acaba com um vulcão né galera, com um meteoro, você tem que levar um negócio mais forte do que o vulcão, o vulcão fica ali soltando lava, a gente leva então um meteoro para acabar com ele, então vamos lá galera, começar aqui, a colocar as raças né, a gente tem que colocar as raças, porque daí vai começar a treta através deles, então a gente tem que colocar alguns aqui, não vou colocar muitos, porque eu quero fazer um teste rápido, então vou colocar 30 de cada, ou então, colocar 50 de cada seria interessante, vou colocar 50 então, acho que 50 para o tamanho que nós temos aqui de terra, já está ótimo, ah não, espera aí que está rolando treta, estou colocando, estou colocando treta ali mano, os elfos estão tretando com os humanos, aí agora está crescendo de novo, 40, 50 galera, vamos colocar os anões aqui, dá para colocar os anões no meio, vou colocar ele aqui ó, vamos colocar eles aqui, 50 também, e eu vou colocar os orques lá embaixo, eu acho que 50 realmente está muito bom, para ser verdade, por enquanto, eu posso colocar algumas regras aqui né, só para não ter, tipo assim, vamos deixar a paz, por enquanto, que a galera fica tranquila construindo o seu reino, depois a gente coloca para eles ficarem brigando, até porque eu tenho que fazer uma ligação ali ó, então vamos começar aqui só colocando as raças, vamos, aqui está rapidinho, 50, beleza, aí aqui eu vou fazer uma ligação, areia, meu Deus do céu, coloquei muita areia, nossa senhora, vamos colocar floresta, pronto, floresta resolve todo o problema, cadê a galera daqui, cadê os orques gente, os orques foram devastados, foram enterrados, literalmente, eles foram enterrados, vamos colocar de novo, coitado deles, os caras foram enterrados, vamos colocar de novo aqui, para começar uma nova vida, boa, deixa eu diminuir o tamanho das coisas, porque senão não vai dar bom, primeiro, eu vou colocar isso aqui né, colocar comida, comida para a galera, comida, todo mundo vai se alimentar bastante, vamos colocar pedra, dessa vez eu não esqueço da pedra não, vamos colocar pedra, olha lá, muita pedra para a galera, boa, vamos colocar agora os minérios, ouro, muito ouro, ouro, ouro demais, é ouro, eles querem ouro, é ouro que vai ter, olha lá, muito ouro, e vamos colocar a prata também, que é muito importante colocar prata, prata, bastante prata, muita prata aqui também, por enquanto eles estão pacíficos, não vai ter treta ainda, e é isso, prata, pedra, tem tudo galera, o que eu vou fazer agora, vou tentar colocar mais árvores aqui, porque está precisando, muita árvore, beleza, eu quero um lugar bonito, porque depois vai vir a destruição, principalmente que a gente vai colocar uma das novidades aqui, que é as árvores vivas, então primeiramente vamos acelerar esse processo, porque está muito lento, a gente vai colocar em 5 vezes, para daí eles aumentarem a colonização nesse pequeno pedaço de terra aqui, que isso daqui não pode chamar nem, o que? o pequeno país das 4 raças, vai ser o nome, então aqui vamos colocar também, o que é isso daqui? vórtex, distorce e mistura pixel ao redor, tá, eu acho que isso daqui já tinha, né, isso daqui está bem, oceano profundo, não, águas rasas, vamos colocar umas águas rasas aqui, né, só para dar um diferencial, um laguinho no meio aqui, para não ficar tão poluído, beleza, agora eu vou colocar, vou dar uma chuva para a galera, está precisando de chuva, isso daqui está muito, não tem chuva, então a gente precisa colocar a chuva para eles, beleza, e claro, o lago sem água não é um lago com água, né, então a gente coloca aqui, a gente pode colocar também para ficar automático, né, essa chuva, nuvem de chuva, né, risco de chuva, beleza, para o tamanho da ilha aqui, acho que está bom, ó, de chuva, né, beleza, tivemos a chuva aí galera, agora tem que começar com as novidades, então a gente vai primeiramente diminuir essa velocidade, vamos colocar em 2, porque senão o negócio vai ser muito, muito rápido, e a gente vai ter que começar a colocar, tirar a paz também, né, que a paz continua, mas não continua, acabou, não tem mais, fome, todo mundo precisa de comida para viver, vamos tirar isso daqui, crescer árvores sim, crescer grama sim, exposição de reinos, velhices, não, ninguém vai morrer de velhice aqui não, todo mundo vai ser jovem, e agora o bicho vai pegar, porque a gente vai colocar as árvores, e é muita árvore, é muita árvore, coloquei, começou a infestação, é treta galera, a mãe natureza começou a treta, a mãe natureza quer tretar com todo mundo, olha lá, as árvores que estavam paradas, elas começam a se mexer, ó, quem será a raça que vai sobreviver contra a mãe natureza, a gente vai ter que colocar mais árvores nisso aqui, cadê as árvores, olha a treta tá rolando, a treta tá rolando feia aqui, mano, o bicho tá pegando, vamos, semente variada, coloca muita semente, muita árvore, muita plantação, o que a gente pode fazer de legal, sabe o que a gente pode fazer? Colocar aqui a floresta, colocar aqui, ó, tipo fazer, deixa eu aumentar mais um pouquinho, colocar aqui em volta todas essas árvores, e depois fazer a conexão galera, eu acho que seria interessante, até porque as árvores, hum, não sobrou muito os humanos não, hein, os humanos se deram mal galera, perdemos os humanos, os orques estão de boa, os elfos parece que não tem briga com a, é, até que faz sentido né, então parece que a mãe natureza só bate nos humanos galera, a mãe natureza não gosta dos humanos, tá certo né, o que é que destrói a natureza, e aí, hã, quem, então a gente tem uma coisa aí pra se fazer, o que que é isso aqui, começou do nada aqui né, você tá de brincadeira né, o que você vai fazer, eu nem deixei você vir aqui, o cara vem aqui, tem, acabou, pronto, resolvido o problema, então agora a gente vai encher isso daqui de planta, de árvore, apesar que eu já fiz, eu já coloquei né, floresta, então, é pra crescer árvore, eu duvido que vá crescer árvore aqui né, só vai crescer grama pelo jeito, então a gente vai colocar primeiro, ah, tá crescendo árvore sim, tá crescendo, tá crescendo as árvores galera, só que eu preciso colocar mais árvores aqui, então sementes variadas, aí, beleza, nossa, isso daqui vai ser um caos mano, e aí a gente vai colocar um monte de humano também, porque a gente tá precisando de mais humanos, e outra coisa, eu nem coloquei pras casas atacarem também, será que as casas atacam os elfos ou sei lá, vamos ver ó, ah, começaram a tretar, isso daqui começa a treta galera, ó, as casas começam a se rebelar contra os seus proprietários, olha só a treta rolando, olha lá, as casas brigando com os elfos diminuiu muita quantidade, aqui também a mesma coisa, qual que foi a ideia, tipo, o criador pensou, por que não colocar as casas para se rebelar contra os seus proprietários, por que não fazer isso de atualização, o que impede né, então colocaram, os caras simplesmente colocaram porque é incrível a criatividade, deles, então a gente vai vir aqui ó, vai colocar mais um pouco, porque tem espaço para mais árvores, então a gente vai colocar até não ter limite mais, e todas essas árvores aqui vão ter vidas, e isso vai ser complicado, então a gente vai ter que colocar muito, mas muito humano contra isso, porque a gente precisa criar a guerra da mãe natureza, ah lá, vamos trazer vida para todas as árvores agora, olha lá, todas as árvores aqui estão, ó, está se mexendo ali os pontinhos verdes né, dei um zoom aqui para conseguir pegar melhor, as árvores elas conseguem nadar mano, é tão absurdo como elas ficam, que elas começam a nadar, agora meus amigos, é aqui que a treta rola, entendeu, é isso mesmo, a treta rola aqui, vou ter que colocar muito humano, então vou precisar de uma ajuda, de um senhor aqui, vocês falaram que tem como colocar no próprio jogo, tipo, muito rápido, tipo, tem auto-clique no jogo, não sei se, é, se tiver vocês me avisem, porque eu não sei onde está, agora nós estamos infestando de humanos, olha só isso, uma das atualizações também, agora o jogo tem anti-aliasing, então você percebe que tem uma, uma certa fluidez em seus movimentos, está mais bonito, sabe, são mais de mil humanos que está entrando aqui, população está crescendo muito, a gente vai colocar mil zoeiros, é isso aí, mais de mil zoeiros galera, invadiu aqui, agora o que a gente vai fazer, para ajudar as plantas, a gente tem que fazer as conexões, só que eu tenho que fazer conexões pequenas, para daí não eliminá-la, as conexões começaram galera, o mundo está se conectando, a mãe natureza está brava, o problema é que a terra elimina elas, né meu, a terra tem que ser amiga, mas não né, tá, esse laguinho aqui ó, humanos, acho melhor vocês não entrarem nesse laguinho, porque eu tenho uma surpresa para vocês, está infestada, não se pode nadar aqui, está infestada de piranhas, e as piranhas estão famintas, são muitas piranhas aqui, é o lago da morte, entrou morreu, não se pode entrar aqui, vamos lá galera, nós temos aqui, 800 humanos, está apanhando das piranhas aí, coitados, não temos outros orques, as árvores não estão vindo aqui para a treta, então a gente vai dar vida para elas, e depois a gente vai usar a manopla do Thanos ainda, a gente vai usar a manopla do Thanos, deixa eu aumentar o tamanho aqui, por que meu amigo, o bicho vai pegar aqui hoje, olha isso, a mãe natureza está se rebelando com outros humanos, olha as piranhas aqui tá, acho que já deu já, elas estão atacando, eles não lutam contra elas, isso não é legal, eu botei fogo em tudo né, eu botei fogo em tudo, para, 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 tira o fogo de tudo, tira o fogo de tudo, traz chuva, não é, não quero fogo, quero isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eliminei, eliminei tudo, pronto, resolvido, outra coisa, o que a gente pode usar, a loucura começou, a loucura, tá, eles estão loucos mesmo? Não, peraí, a gente tira né, a gente remove as doenças, e a loucura, olha lá, todo mundo tá abençoado, isso aí, a praga, nós temos a loucura, é a loucura que a gente quer, tá todo mundo doido, eita brilho, olha isso galera, é a loucura mano, é trinta para todo lado, tá todo mundo se batendo, olha isso, não vai sobrar um para contar a história, quem será o último sobrevivente? Quero detalhes, cadê os detalhes? Eu quero detalhes, não tem detalhes, não tem, sobrou, sobrou dois, sobraram dois, três, sobraram poucos humanos galera, não, não foi dessa vez, não foi dessa vez, agora, o que eu quero fazer? Eu quero eliminar 50%, porque eu quero saber como funciona esse 50%, então a gente vai colocar muitos aqui, preciso das informações, aí, eu quero um mil, é claro que eles já estão aí, se proliferando, criando os seus reinos e outros cantos, tá vindo outros humanos ali, temos mil, mil e cem, mil e noventa e nove, agora vamos usar a moeda, a moeda, perfeitamente balanceada, 709? Ué, deixa eu ver, de novo, 351, é porque alguns estão morrendo, porque, olha lá, tá atacando a natureza, é, isso daqui eu pensei, sei lá, eu esperava tipo uma coisa mais diferente, mas é só ser uma moeda girando e pronto, elimina 50%, então eu teria que lotar de todas as raças, e daí, fazer isso, diminuir em 50%, tá, essa é uma das novidades, aqui nós temos também, chuva de sangue, restaura a vida das criaturas, beleza, isso daqui, se tiverem feridos, dá pra restaurar, e a praga, a praga, doenças epidêmicas galera, olha isso, a galera tá tremendo, tá vibrando, olha só, tá rolando a revisão aqui na praia, e é isso, ó, tutos, tutos, a galera tá ficando muito louca, mano, tá tudo muito louco, vamos tirar tudo, tá todo mundo curado, olha lá, ó, ó, como que tá saindo a doença deles, ó, saiu a doença da galera, tá tudo muito, muito bem, deixa eu levantar aqui, tá tudo muito, tá bem, né, não, eu preciso, a luz divina, todos estão curados agora, todos estão curados, todos estão bem, fiquem tranquilos, é isso aí galera, loucura, a praga eu já usei, isso daqui mano, destruição, meu Deus do céu, essa, não, tudo foi devastado, né, tudo foi devastado, e esse daqui, uma cela automata com regras, como que é, simples, que traz, é, tá, é a verde, então é a verde contra a rosa, o roxo, e tem o tumor também, que ele vai devorando tudo que tem à frente, e o slime cinza, que devora tudo, é, os nanorobôs vírus, né, que vai devorando tudo, então é isso meus amigos, tem muita coisa que a gente ainda pode explorar nessas novidades, tem muita coisa que a gente pode fazer, e eu já tenho até umas ideias já, porque eu tenho aqui um mapa baixado, que é um mapa de Battle Royale, é uma cópia idêntica do Fortnite, eu acho que é do Fortnite, a Season antiga, não é a nova Season 2, acho que é da Season 1 ainda, mas é isso amigos, vou ficando por aqui, conto com o like de vocês, e é isso, até o próximo, um abraço e ó, falow!